Música Aqui é a Grajaú! Nossa senhora! Olha a comunidade! Com todo respeito, vamos chegar! Música Força! Resistência! Abra o anjo que nós vamos passar! Música Força! Vamos passar! E nem do fim do céu! E o lugar da mulher! Eu que era que já sou eu! Sou eu! O samba que falece! O que? 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 Amém. 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 Bom, é assim, ó. Fizemos dois, foram muito bons, e esse aqui já corrigimos o que tínhamos que corrigir. Esse aqui vai ser pura diversão, muito sobaropé, muito canto e muita alegria, beleza? Beleza? Daqui é para o grande desfile, para o grande espetáculo que nós vamos apresentar dia 18. Vamos lá, comunidade! Vamos lá, bateria! Vamos lá, Baiana! Vamos lá, hein! Passar a palavra aqui para o nosso querido presidente de honra, presidente, hoje prefeito de exercício, Milton Leite. Vai lá, Milton! Então, obrigado, gente, boa noite, comunidade de Grajaú, a todos aqui da terceira milênia, é uma alegria estarmos aqui. Hoje, o último ensaio que me disse, o João, vamos estar focados, corrigimos os pequenos imperfeições que ainda temos. Vamos nos corrigir, vamos nos preparar, porque no dia 18 nós temos que entrar, abrir, faremos a abertura, mais ou menos esse horário. Nós temos que ir para arrebentar, dar aquele espetáculo. Portanto, hoje, a palavra é, desfile, brinque, ensaie com muita alegria, com muita alegria. Cantem, 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 exame, mostre que o Grajaú é samba no pé. Vamos para dentro, Grajaú! Bora, Grajaú! Bora, Grajaú! Mas, com todo respeito, é o Grajaú que chegou para transformar sua bristeza em alegria. Bora cantar junto! Vamos, sim, vamos! Está chegando em escola de vida! O instante do terceiro milênio! Vem, vamos! Alegria, 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 alegria! Opa! 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 Deixa a tristeza falar, sou alegria! Minha boca já voa! Alguém vem vindo! Mas, só uma que briga mais forte no céu! Opa! Eu graja o que é conquistado o seu sono! Ele! Deixa a tristeza falar, sou alegria! Minha boca já voa! Alguém vem vindo! Mas, será que briga mais forte no céu? Opa! 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 E a defesa que junta a sua arma pra revolução Sem ter a censura, sem ter o segredo A referência vencida, a inesquecíveis No cinema a luz da inspiração Do rádio até lá na TV No mundo na palma, só o que junta a criança Do rádio até lá na sua dor Só parou no pás por abraçar Em toda forma de expressar o amor Todas as coisas que junta a sua festa A gente que vai resistir Amor, amor, é tempo de sorrir Eu quero ver essa coisa que junta a sua alegria E a coruja voar Alguém pode a coruja A estrela que brilha mais forte é do céu De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Sou a alegria E a coruja voar Alguém vive em cor A estrela que brilha mais forte é do céu A praja outra com a pistola do céu Eu quero ver você Sou eu Sou eu Sou eu Onde é de a propana e sacrava Pois a gente vai Como eu vou A coruja voar O que eu vou A coruja voar A coruja voar O que eu vou A coruja voar A coruja voar A coruja voar É o templo que eu fiz O faze A coruja voar A coruja voar O que eu vou Ave de a propana e sacrava A coruja voar É o templo que eu vou No alinek voar O tracksi voar O caminLo que eu fiz É o templo que eu fiz É o templo que eu fiz A coruja voar A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.